E a gente vai conhecer a história de uma grande família. Eles têm quatro filhos, três deles são adotivos. Uma história emocionante de amor. Nessa casa vive uma família grande. A Rejane e o Wilton tocam aí uma vida normal que começou lá atrás de um jeito um pouco diferente. Na época, um casal jovem com um desejo ousado. Desejo até então praticamente impossível, já que as chances de terem uma criança eram mínimas. Eu disse mínimas e não nulas porque a primeira veio. O médico ter dito para mim que eu tinha três opções e dentre uma delas era a adoção. Então eu saí bem feliz da mesa do médico e disse muito bem, então já sei o que eu vou fazer, vou ter filhos adotivos. E através disso o pessoal ficou sabendo e veio o comunicado lá de Criciúma. Quando veio para nós, tem uma moça aqui que está grávida, que vai dar a criança, que vocês querem. E até o dia que ela nasceu, pediram para me buscar e a gente foi buscar e aconteceu. O sonho de ter filhos já havia se concretizado. A Maria Eduarda já estava com os pais em casa há cerca de 30 dias. Mas quando a história parecia já ter chego ao fim, o pai precisou fazer algo que ele nunca imaginava. Ir até uma delegacia para devolver a criança. Só porque para nós o problema é que eles tinham dito que a gente tinha comprado a menina e a gente nunca comprou, nunca pagou nada pela criança. A gente só fez porque veio o conhecimento da criança e fomos buscar a criança. Foi bem dolorido, foi uma situação de ter o filho, uma menina linda contigo 30 dias e surgiu a possibilidade de ter que devolvê-la. Não tem explicação para a dor que você sente ali. Devolveram porque a justiça questionou a forma como tudo aconteceu. E também outra impasse. A gente não conseguiu ter o sucesso que a gente achava que ia ter por conta que a Maria Eduarda tinha outros dois irmãos no orfanato. E esses outros dois irmãos teve que ser adotados junto com ela. E aí a gente teve que fazer todo o processo da adoção, devolver a Maria Eduarda, fazer o pedido judicialmente e aí para poder ter os nossos filhos. Eu procuro não pensar que eu sou adotada porque eles me tratam igual a Trata Ana Júlia, que é filha deles. Então para mim não existe isso, sabe? Igual o pai falou. Para mim é normal, eu amo muito eles. A gente não tinha nada, daí do nada a gente ganhou uma família enorme. Eu queria agradecer a tudo. Tudo que eles fazem por nós, a gente é igual a todos, todas as crianças normais, a gente não tem nada de diferente. Então só tenho a agradecer a eles porque aqui a gente ganha de tudo. Emocionante, né? Que bonito. E para aumentar as chances das crianças e dos adolescentes que estão procurando uma família, encontraram de fato um lar, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina lançou o sistema Busca Ativa, que vai ampliar o acesso às informações desses jovens que estão à procura de famílias. Eu estou recebendo hoje aqui no SBT Meio Dia o juiz corregedor Rodrigo Tavares, que vai explicar um pouquinho mais como é que vai funcionar esse novo sistema e como ele pode facilitar aquelas pessoas, aquelas famílias que estão procurando uma criança para adoção. Primeiro, muito obrigado pela presença aqui, doutor. Eu começo explicando o seguinte. Hoje em Santa Catarina existem 3.500 pessoas procurando uma criança para adotar. No entanto, a gente tem 1.500 crianças, podemos dizer assim, com uma expressão mais de sentimento, 1.500 crianças procurando uma família. Eu coloquei uma expressão de sentimento justamente para que as palavras não sejam secas e duras demais, porque a gente está falando de vida, a gente está falando de criança. 3.500 pessoas estão à procura, 1.500 crianças estão à disposição. Essa conta não está fechando. E por que essa conta não fecha, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, há um desencontro entre os critérios, entre o perfil dos adotantes e o perfil dessas crianças e desses adolescentes que se encontram disponíveis para adoção. Então, existe algum momento que precisamos repensar tanto estratégias para que essas crianças tenham uma oportunidade de serem adotadas, como também fazer essa reflexão com os habilitados que se encontram previamente cadastrados para adoção, para que reflitam sobre o seu perfil. Porque quanto mais restritivo for o perfil, ou seja, quando eles pretendem adotar uma criança menor, mais tempo na espera e essas crianças que hoje se encontram disponíveis não estão dentro do perfil que eles previamente escolheram. A maioria das pessoas hoje procura por crianças de até 3 anos de idade. Hoje, o sistema de Santa Catarina tem 360 crianças acima de 8 anos. Crianças essas que são exatamente o foco dessa campanha, a busca ativa. Como é que vai ser? As pessoas agora vão ter mais informações. Mas onde vão estar essas informações? Quais são essas informações? E como as pessoas que estão procurando uma criança vão poder acessar essas informações? Esse sistema é um sistema informatizado, onde os habilitados, os pretendentes à adoção vão poder acessar pela internet algumas informações básicas dessas crianças já disponíveis para adoção, como o seu nome, a sua idade, uma breve descrição e, posteriormente, também acessar fotos e vídeos dessas crianças que já estão aptas à adoção, com uma situação jurídica definida que possibilitaria uma manifestação de interesse desses pretendentes para que, posteriormente, seja feito o encaminhamento, através da equipe do Serviço Social da Comarca, que eles estão habilitados, manifestando o interesse naquela criança específica. É uma oportunidade deles escolherem a criança que será adotada. Hoje, na atual sistemática, não é permitido. Quer dizer, agora eles vão ter um acesso ao número maior de informações, conhecer a criança, até a possibilidade de marcar uma visita, enfim, e ali já podem, talvez, mudar um pouco a ideia. Ah, eu quero uma criança só de, no máximo, 3 anos. Confere ali os dados, talvez encontre uma pessoa que lhe chame a atenção, que lhe agrade. A intenção é justamente essa. Legal. Um pretendente que tinha um perfil mais restritivo de uma criança de 3, 4 anos, daqui a pouco conhece uma criança de 8, 9 ou 10, ou até mesmo um adolescente, e acabe criando uma empatia e manifesta o interesse na adoção dessa criança. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Meio Dia. As pessoas que tiverem interesse, então, de adotar uma adoção, inclusive, tardia, é só procurar o fórum de cada comarca, é isso? Perfeito. As pessoas devem procurar o serviço social, o assistente social da sua comarca, que lá vai ser iniciado o procedimento de habilitação. A gente mostrou aqui o exemplo dessa família que adotou um jovem, um adolescente, adoção tardia, super feliz, devolveu o lar a essa criança. A família cresceu, então vale a pena conhecer e fazer a sua parte. Obrigado, doutor, pela participação. Parabéns pelo trabalho. Tá certo. Obrigado.